A paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, no primeiro domingo de dezembro iniciamos também o tempo de Advento e, com isso, iniciamos um novo ano litúrgico. Quer dizer que começamos de novo um caminho que vai durar até a festa de Cristo Rei do próximo ano. Também teremos uma novidade este ano, que é o início do uso também da última edição nova do Missal Romano. Com alguma novidade a respeito daquele que o procedeu, o Missal anterior. Mas eu não vou falar disso porque aqui o nosso assunto é mais justamente a reflexão sobre as palavras de Deus, os evangelhos de maneira especial, que o tempo litúrgico nos oferece. O tempo de Advento, todo mundo sabe, é o tempo que nos prepara ao Natal. Ou menos nós, assim, deveríamos viver este mês de dezembro. Mas, pelo clima que estamos vivendo por aí, parece que já chegou o Natal. E isso não é muito de ajuda para nós cristãos. Perdemos aquela oportunidade de parar um pouquinho e refletir. Não só para nos preparar a contemplar, mais uma vez, o mistério da encarnação, daquele que nós achamos é o Filho de Deus, feito carne como nós, o próprio Jesus. Mas, sobretudo, o que significa o tempo de espera, o que significa também a preparação, o que significa ouvir de novo também a pregação de João Batista, por exemplo. E o que iremos refletir um pouco neste primeiro domingo, evidentemente, e nos próximos. Sobretudo os primeiros três, porque o quarto domingo será bem na véspera do Natal. Mas eu escolhi algumas palavras que encontramos nas leituras destes domingos para nos acompanhar neste caminho. Neste domingo, escutaremos no Evangelho a palavra vigiai. Vigiai. O que é que significa? Porque podemos dormir ou ficar acordados. É o que vamos refletir um pouco. No próximo domingo, encontraremos a João Batista, precursor, que vai falar também, será o profeta Isaías, porém, que vai dizer consolai, consolai o meu povo. E no terceiro domingo, sempre do tempo de Advento, a palavra da segunda leitura que diz alegrai-vos. É um anúncio de alegria. E o quarto domingo, como disse, já estaremos na véspera do Natal, podemos lembrar as palavras de Nossa Senhora, que encontraremos na anunciação. És aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas nós vamos refletir um pouco. Vigiai, consolai, alegrai-vos. Vigiai. Por quê? O que significa iniciar de novo um ano litúrgico? Não é uma repetição? Não é algo que sempre fazemos, que estamos acostumados? É justamente isso que é perigoso. Ou seja, achar que já sabemos tudo, que já entendemos tudo e que não precisa mais buscar nada. E esta atitude é exatamente o contrário daquilo que nós deveríamos viver como cristãos. Por quê? Porque, afinal, a vida cristã é um caminho. E um caminho que deve ter uma meta. E qual é esta meta? Caminhamos para onde? Caminhamos por quê? É, caminhamos para um encontro. O encontro com quem? Com o Senhor, com o nosso Deus. Ou seja, nós somos chamados, como cristãos, a procurar. Se desejamos, esta é a nossa grande decisão. Podemos viver uma vida achando, como eu disse antes, que já temos encontrado, que já sabemos tudo. Desta forma, para usar uma imagem, bodas, mas não eram... Onde está, com o ouro. Não é isso? Vamos para o nosso espaço. Nãopergonha. Não pergunto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto